e sabe rapaziada vídeozão insano pra vocês rapaziada tô jogando queima solo vs duo insano mano faz tempo que eu não jogo solo mano eu tô jogando muito squad tá ligado tô jogando muito squad com os amigos não tô treinando muito solo vs duo tá ligado então ó tem cara aqui na frente que eu já vi levou no rushardão insano ó rapaziada moral quem puder deixar o like no vídeo aí mano ajuda muito o like de vocês tá ligado então já passaram aqui hoje tinha como assim cara então rapaziada deixa o like no vídeo aí mano me ajuda muito o like de vocês tá ligado e se inscreve também no canal aí que é muito importante tá ligado hoje tomou cara de vacuna o cara pulou tomando arfi tomou capa no ar meliante acho que vai ser como o vídeo pensando que está ligado que o pai pune é pouco na moral e chicago contigo velho vou jogar 18 que sabe que está muito bom ultimamente rapaziada moral mesmo xm8 está roubada só trilhão só trilhão de capas trabalha com um trilhão de carros o cara corre o cara correndo velho acho que o cara largou mano deve que o celular do cara travou coitado velho cara bugou mano deixei o amigo para morrer hoje como assim cara desde fora nada o cara abandonou o amigo dele velho para correu minha roxia como assim meu parceiro finalizar logo mano o xixi como que eu não vi de cara aqui velho tô muito lerdo mas já é uma versão versus duo velho eu tô jogando muito squad na cara do que sei lá não jogando muita só vai ser squad para treinar rapaziada então eu vou tentar dar boiá não usou do padrão ainda não acho mais ninguém é complicado fazer aqui o seu sangelo vou jogar de thompson nesse vídeo aqui rapaziada porque essa arma que é muito boa mano olha tem nada correndo aqui no aberto nossa eu fui colocar o giro não tem nem gelo velho então eu fui ganhando na mão o jade thompson nesse vídeo aqui rapaziada porque essa arma que tá muito boa mano na moral mesmo rapaziada essa arma aqui mano tinha no contra squad tá ligado e como veio pra ranqueada mano eu acho que ela ficou muito boa cara mano vocês gostam de scar 4x não faz tempo que eu não gravo de 4x pra vocês tô jogando muito de xml ultimamente porque ela tá muito boa velho na moral mesmo rapaziada tá muito boa mano mas nesse vídeo aqui eu vou jogar de scar 4x aí mano só pra ver se minha 4x ainda tá boa que está ligado que o bagulho é doido 5g insano rapaziada não esqueça mano queria pedir uma ajuda pra vocês mano quem puder quem vê meus vídeos aqui no youtube e não me segue no instagram ainda tá ligado vou deixar o link no instagram rapaziada aqui nos comentários tá ligado então por favor na moral mesmo rapaziada por favor mano pra você que vê os vídeos aqui no youtube meu mano e não me segue lá ainda tá ligado vai lá me segue mano eu tô interagindo muito com vocês lá tá ligado tô respondendo os direct vocês me manda tá ligado repostando muitas das coisas me marca lá mano então eu peço de coração mesmo rapaziada que você que vê meus vídeos aqui no youtube e não me segue lá ainda tá ligado vai lá me segue mano que não custa nada rapaziada quando acabar esse vídeo aqui mano só se você pesquisar o meu arroba lá mano que é arroba fznfps tá ligado rapaziada então mano por favor peço de coração pra vocês aí mano que quem não me segue lá ainda me segue lá tá ligado tamo com quase 60 mil seguidores lá mano então pra você que não me segue lá ainda dá aquela moralzinha pra mim rapaziada que me ajuda muito tá ligado enfim obrigado também que foi me seguir lá mano tem cara aqui velho nossa coitado cara pulou e tomou cabo ó ó ólvito como tá deixando ainda chá vai tenho que não jogar de 4x rapaziada estou jogando muito de 2x tá ligado ó na direita Oxe, ó Ah não, que não vou finalizar o cara Ah não, que vai salvar minha Q1, me decora Ah, essa ranqueada aqui tá boa, mano 16 vivos, cara Tá insano, filho O cara não morre não, viado Decapando o cara, achei que tinha matado ele, velho Meu amigo Ranqueada insana 9 kills Esse Thompson aqui tá muito boa, velho Esse é louco, rapaziada, na moral, mano O pessoal do Thompson aqui, filho, esse é louco Tá muito boa pra jogar, mano Tá maluco, cara Tinha cara aqui na casa amarela, mano Eu não posso morrer aqui Porque se eu morrer eu perco meu vídeo E eu não quero perder meu vídeo Tá ligado? Tá ligado Oxe, ó Ai não, não Quase que eu morro aqui, velho Cara, ficou um tiro na esquerda ali, velho Cara, ficou um tiro, mano Oxe, o cara tá paradão pra mim Oxe, ó, o cara paradão O cara tá atirando parado aí, ó Meu amigo Ai, tem carro de carro vindo Oxe, mano Dei um capa no cara No carro cagadão Que eu dei o capa, Gedo Caguei um capa no cara No carro, mano Como assim, cara? Só sei que tá insano Nossa, quase que eu Quase que eu vacilo aqui, cara Esse cara tá muito capudo, filho Esse cara tá muito capudinho Tô sem gelo agora Vai morrer um ali Vai tomar um 3, acabou o outro Aqui é safe, aqui é safe, mano Fica aqui, mano Que eu não quero morrer, rapaziada Não quero aparecer vídeo aqui, não Na moral, velho Tô sem vídeo pra vocês Tá pra vocês E tá de virar Cata de AWM, velho Fudeu E tem cara aqui, velho Não sei, esse cara surge do nada Quase que eu morro aqui ainda, velho Aqui não tem um gelo Poxa, é um X1 Agora que eu vi, cara Já era Um X1 insano Cadê o cara? Já ficou com um de vida Ele tá ligado Aí coloca o gelo Rapaziada, ó Mano, esse foi o vídeo aí, mano Insano pra vocês, mano Só ver esses dois aí, mano E espero de coração que tenha curtido o vídeo Não sai do vídeo sem deixar o likezinho no vídeo aí O like de vocês, mano É muito importante pra mim, tá ligado Então deixa o likezinho no vídeo aí, mano E outra coisa, rapaziada Na moral minha, mano Quem puder Ir lá no Instagram agora, mano Me siga lá, mano Me manda mensagem lá agora no Instagram, mano Que eu vou responder todo mundo Me manda mensagem lá agora, tá ligado Me manda mensagem lá no Instagram Não esquece Me segue no Instagram, rapaziada Que é muito importante Pra vocês me seguirem lá, tá ligado Tamo com quase 60 mil seguidores lá, mano Então quem puder ir lá agora no Instagram Me seguir, mano Eu vou ficar muito feliz De coração mesmo, rapaziada Então me sigam lá, mano E é nóis, rapaziada Tamo junto aí Amo vocês, mano É nóis, rapaziada Tchau 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 Tchau